E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões, uma série aqui no meu canal onde vocês escolhem um dragão e eu faço um guia completo sobre ele, falando características, curiosidades, entre várias outras coisas, e é uma série que vocês gostam muito. Já chegamos então no episódio de número 8, e para o vídeo de hoje eu selecionei um dragão muito legal e que ganhou disparado na enquete que eu fiz lá na aba comunidades do meu canal. E como está aqui no título e na thumb também, né? Esse dragão é o Destemido Transformasa, mais conhecido aí por ser o camaleão do mundo dos dragões, possuindo uma habilidade única com características muito interessantes. Então vamos começar logo a falar sobre esse dragão. Lembrando que aqui em cima no card vai estar anexado a primeira temporada do Guia dos Dragões, para quem quiser assistir novamente algum episódio, e aqui embaixo na descrição vai estar o nome do jogo de fundo e o nome da música, para quem tiver interesse. Transformasa, um dos dragões mais diferenciados que eu já vi em todo o universo de Como Treinar o Seu Dragão. Ele é citado pela primeira vez no primeiro filme da trilogia, na cena em que o Soluço lê o Livro dos Dragões, porém apareceu mesmo em cena no curta-metragem O Livro dos Dragões. É claro que logo após a expansão desse universo e devido ao surgimento de novas séries, ele voltou a aparecer na franquia, mais especificamente na série Dragões Cavaleiros de Berk, logo em seguida nos Dragões Defensores de Berk, seguindo para a série Dragões Corrida Até o Limite, sendo mostrado até no segundo filme da trilogia. Então podemos perceber que ele já teve diversas participações no universo de Como Treinar o Seu Dragão, aparecendo também, é claro, nos jogos da franquia. O Transformasa chama muito a atenção do público devido a sua aparência única e seu conjunto de habilidades. Primeiramente, percebemos que ele possui enormes dentes que se projetam para fora da sua mandíbula, um par de chifres na região traseira da sua cabeça e um único chifre no nariz. Ele também tem um par de antenas com lóbulos em forma de folha, e por incrível que pareça, seus espinhos também são em forma de folhas, que vão das suas costas até a ponta da cauda. Eles possuem asas até que bem pequenas em relação ao corpo, e podemos encontrar dragões dessa espécie originalmente na cor vermelha. Mas como eu disse lá no começo, eles são parecidos com camaleões, então frequentemente podem trocar de cor para se camuflar no ambiente que estão, seja para proteção ou para começar um ataque. Caso vocês não saibam, os Transformasa são dragões predadores e muito habilidosos, então podem facilmente se camuflar em pedras, árvores, folhagens, entre outros objetos. E uma curiosidade é que eles não mudam de cor apenas em relação ao ambiente, mas também de acordo com o seu humor. Esses dragões são um dos mais perigosos e mais mortais, que já foi citado no livro dos dragões. E em questão do seu poder de fogo, ao invés de soltarem fogo mesmo, eles disparam ácido corrosivo, que é capaz de derreter pedras, madeiras e tudo que estiver pela frente. Foi falado que até mesmo os dragões recém-nascidos dessa espécie podem borrifar ácido. Transformasa. Até seus recém-nascidos esguicham ácido. Matar na hora. Eles são extremamente rápidos e ágeis no solo e são muito inteligentes, principalmente quando vão atacar seus oponentes, onde ficam distraindo eles à distância e depois cospem bolas de ácido em sua direção. Foi mostrado que um Transformasa tem quase o mesmo tamanho de um pesadelo monstruoso, então chegamos à conclusão de que em sua forma adulta, esse dragão pode medir cerca de 15 metros de comprimento, podendo ser classificado então como um dragão de porte médio. Além disso, eles usam o tamanho ao seu favor, onde geralmente se camuflam principalmente quando vão atacar uma presa. Só que tem um pequeno problema, porque seus olhos não são capazes de se camuflar junto com seu corpo. Então devido a isso ocorreu uma certa evolução nessa espécie e seus olhos, quando estão escondidos, são usados para hipnotizar as vítimas. Muito interessante, né? E podemos dizer que essa questão dos olhos pode ser considerada uma fraqueza, já que em alguns momentos, se seus olhos estiverem abertos, podem entregar sua posição, acabando com o fator surpresa. E já que estamos falando de fraquezas, esse dragão não possui tantas fraquezas assim, mas uma delas é que eles não conseguem se esconder dentro do gás de um zíper arrepiante, e outra fraqueza é que se eles estiverem com medo ou assustados, eles começam a ter dificuldades de camuflar, ficando mais vulnerável que o normal, tirando o fato de que se não tiver basicamente nada ao seu redor, ele não vai conseguir se esconder, já que precisa de alguma coisa para conseguir se camuflar. Além de todas as suas habilidades e seu poder de ácido corrosivo, os transformaças ainda possuem enormes garras que facilitam eles a escalar paredes e construções, fazendo deles dragões alpinistas, podendo subir em árvores, rochas verticais, podendo até mesmo ficar de cabeça para baixo, o que significa que eles têm pés aderentes, bem semelhantes a de uma lagartixa. Outra característica bem legal desse dragão é que eles possuem um tipo de cauda pêncium, pois é bem flexível e é capaz de segurar objetos, levantar vikings, e isso acaba ajudando eles até mesmo na hora que estão voando. Uma curiosidade sobre essa espécie é que como são dragões sorrateiros, eles possuem sentidos extremamente apurados, podendo sentir cheiros a metros de distância, conseguindo rastrear um viking apenas pelo seu odor. Os transformasas pertencem à classe mistério e são dragões que não estão em extinção, já que várias vezes foi mostrado vários dragões dessa espécie em um único ambiente. Lembrando vocês que assim como diversos outros dragões desse universo, eles andam sempre em matilhas, pois são extremamente cooperativos e ajudam uns aos outros a atingirem seus objetivos e costumam se agrupar para fazer atividades comuns, seja para caçar, enfrentar um oponente ou explorar novas áreas, pois são dragões curiosos e segundo o soluço, tudo que eles verem vão querer copiar. E essa característica lembra bem os dramilhões, que ao invés de copiar a cor, copiam o fogo do dos outros dragões. Então agora após essa enorme explicação sobre o transformasas, será que eles podem ser treinados? E a resposta é sim e não, porque não foi falado nada que possa fazer dele um dragão treinável, porém na série, em uma das cenas, foi mostrado que eles gostam muito de mímica, então se um viking tentar imitar ele, seja pelo ruído ou através de movimentos, ele vai achar esse viking fascinante, ficando mais amigável, podendo ser treinado de uma forma mais fácil. Mas isso pode não acontecer com todos dessa espécie, mas sim alguns. Outra maneira de treinar ele pode ser pelo ovo, que é bastante difícil, já que os transformasas são extremamente protetores e fazem de tudo para guardar seus ovos a todo custo. Porém tem a maneira mais simples, que é mostrando atitudes que passam confiança, mostrando uma visão de que você não é uma ameaça para ele. Em sua versão asa de titã, encontrada nos jogos de como treinar seu dragão, ele é mostrado com uma coloração verde, suas asas e seu corpo aumentam um pouco de tamanho e as bordas do seu corpo ficam mais nítidas, alguns detalhes ficam na cor preto e apenas seus contornos continuam na cor vermelho. Enfim pessoal, esse foi mais um episódio do Guia dos Dragões e hoje, como vocês me pediram, foi sobre o Transformasa, um dragão de aparência única e com habilidades fascinantes. Espero que tenham gostado desse vídeo e se você quer mais episódios dessa série, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Não esquece de colocar aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer ver aqui no Guia dos Dragões e para quem quiser me acompanhar fora do YouTube, me siga no Instagram, o arroba vai estar aparecendo aí na tela. E se você quiser conversar sobre o mundo dos dragões, fazer novos amigos e muito mais, participe do meu servidor do Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!